Opa, e aí galera, o Feo Animes aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e bom caramba, no vídeo de hoje vamos falar de 5 animes de romance e vida escolar, os melhores que tem de todos os tempos. Tá, talvez seja um título meio exagerado, né, mas eu queria recomendar pra vocês alguns animes que eu curto bastante, cara, que são de romance, né, tem um certo romance nessas histórias, e ao mesmo tempo envolve a vida escolar, cara, que esse é um gênero que muita gente gosta, muita gente se identifica, às vezes, com os personagens, com a história, os personagens são divertidos, enfim, no vídeo de hoje eu gostaria de recomendar uns 5 animes pra vocês, tá, talvez eu fale alguns extrazinhos no final, eu tô pensando aqui ainda em alguns, mas no intuito do vídeo eu ia apresentar uns 5 aí, são 5 que eu curto bastante, né, eu espero que vocês gostem também, caso você já tenha visto, então, talvez vocês não tenham visto também, por isso que eu estou recomendando aqui nesse vídeo, e enfim, vocês estão gostando desses vídeos de eu fazendo listinha, recomendando coisas, né, cara, enquanto vocês apoiarem, eu pretendo trazer mais e mais, e enfim, e também aproveitar, porque próxima semana, basicamente, vai ser uma semana inteira de primeiras impressões, a temporada de julho vai começar com tudo, quer dizer, no dia que eu tô gravando esse vídeo, vai sair Fire Force, mas eu não sei se eu vou analisar Fire Force semanalmente, não sei nem se eu vou fazer primeiras impressões, eu vou pensar ainda, mas enfim, voltando aqui ao foco do vídeo, eu acabei fugindo um pouquinho, né, antes do vídeo começar, já sabe, né, cara, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal se for novo, e também ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, e é isso aí, cara, vídeos novos quase todos os dias, né, eu tento postar quase todos os dias, no caso um dia sim, um dia não, e enfim, bom, é isso aí, sem mais enrolação, vamos começar. Bom, o primeiro que eu gostaria de recomendar pra vocês é um até que é bem conhecido, mas eu tenho quase certeza que tem pessoas que não conhecem, sim, é sério, é impressionante, tem pessoas que não reconhecem obras magníficas, né, no caso eu estou falando de Oregaíro, ou um nome enorme aí, que eu não sei o nome, tá, assim, Oregaíro tem um nome muito grande, mas esse apelido é bem mais simples de falar. Bom, Oregaíro é basicamente a história de um garoto antissocial, excluído da sociedade, que estudou num colégio, aí então a professora dele acabou obrigando ele a entrar num clube de voluntários, um clube onde, supostamente, eles ajudam as pessoas, aí lá ele conhece duas garotas e fica amigo delas, e aí, no desenvolver da história, as duas garotas vão se apaixonando por ele, e ele não sabe, não decide com o que ele quer ficar, mas assim, as garotas não jogam descaradamente que são apaixonadas por ele, né, tem todo aquele drama em torno da história, e enfim, é muito divertido acompanhar ela, é uma história bem relax, cara, tem vários plots em cima, e tem alguns fanservice, não tão exagerados assim, fanservice bem levinhos, mas que vale a pena pra deixar a obra mais dinâmica, pode-se dizer assim. E bom, Oregaíro tem duas temporadas, a primeira nem é tão boa assim, pode-se dizer, porque foi feita pra um estúdio lá bem mais ou menos, a animação é bem econômica, mas aí chegou a segunda temporada e, nossa, ficou incrível, deu um mega upgrade em Oregaíro. Então, é um anime de vida escolar com romance, com certeza tem romance, então vale muito a pena dar uma chance. É um dos meus animes desse gênero favorito, eu recomendo bastante, caso você não tenha visto Oregaíro ainda, corre, porque a terceira temporada já vai começar, ela vai encerrar o anime, vai adaptar todo o material original. Então, cara, você assiste duas temporadas de boa, faltam uns quatro dias no dia que eu tô gravando esse vídeo, e no dia que eu vou estar postando o caso, vai estar faltando uns quatro dias, cinco, por aí. Então, cara, dá tempo de você maratonar, são só 12 episódios cada temporada, você maratona as duas, e já chega com tudo na terceira temporada, que vai começar aí, e você não vai querer ficar de fora. Então, tá aí, eu recomendo bastante Oregaíro, você vai gostar bastante dos personagens, são muito carismáticos, especialmente o protagonista, ele é muito bom, eu até coloquei ele recentemente no meu top de melhores protagonistas. E é isso aí, cara, Oregaíro tá aí, primeira recomendação, e espero que vocês gostem. Bom, outro bastante interessante, que muita gente fala bem, cara, é Ryouka. Ryouka é basicamente a história de um garoto chamado Yotaro Hyoutarou, mano, que não é mais complicado, que não gosta muito de se envolver com o mundo, mas foi ordenado pela irmã dele a entrar no clube de literatura da escola. Aí lá ele conhece mais, conhece duas garotas e um garoto lá, e o garoto é meio popular, enfim, a trama gira em torno desse clube e os mistérios que rolam em Ryouka. Assim, não é um anime muito focado em drama, em ação, sabe? É mais focado em Sly... Sly of... Sly of... Meu Deus, Sly of Life. Eu não consigo falar essa palavra direito. É meio focado nisso, sabe? Não tem grandes mistérios, não tem grandes sobrenaturais, né? A gente tá acostumado a ver nessas coisas. É um anime bem leve, cara, e rola certos climinhas na romance entre o protagonista e a heroína, e por sinal, a heroína parece ser bastante carismática, cara. Assim, eu não assisti Ryouka, tá? Eu já vi muita gente falando bem, e assim, por isso que eu tô recomendando, mas só de olhar a protagonista, já dá vontade de assistir, cara. Dá pra ver que ela é bastante carismática e vale a pena dar uma chance. E sem falar do visual do anime, né? Porque é feito pela Kyoto Animation, um dos melhores estúdios do Japão. Então você já sabe que a parte visual vai ser com certeza espetacular, né? E bom, Ryouka conta com 25 episódios, ou é 24? Não sei, eu confirmo aí na tela, eu acho que é 24. Enfim, tem uma história basicamente fechada. Não, assim, não adaptaram tudo do original, mas eles conseguiram dar um fechamento bacana pro anime. Então eu não acho que vai ter uma segunda temporada, mas enfim, se contentem com o final do anime. Que pode-se dizer que decepcionou algumas pessoas, né? Mas, enfim, você assistindo aí, você vai conferir, ver se você vai gostar ou não. Mas eu acho que vale muito a pena dar uma chance, é um anime bastante divertido. E você com certeza vai gostar dos personagens. Especialmente da heroína, que, nossa, ela parece bem carismática mesmo. Outro anime desse gênero que é bastante conhecido é Toradorá. Foi um anime que foi lançado em 2008 conta basicamente a história do garoto chamado Ryuji Takazu. É um jovem que vive com vergonha de ser confundido por um delinquente. Ele se confundiu com um delinquente por causa do olhar que ele herdou do seu pai, que era meio que um bandido das antigas, tá ligado? Assim, mas o cara é gente boa. O protagonista, no caso. O pai dele, eu não sei dizer muito bem, não. Mas enfim, ele vive sofrendo essa espécie de bullying na escola, porque a galera olha assim pra ele, não se envolve com ele, sabe? Ele fica meio excluidão. Apesar de ter um amigo lá, né? Mas enfim, a maioria tem medo dele. E isso é meio chato, né, cara? O cara nunca fez nada de errado, mas o pessoal morre de medo dele por causa só do olhar, né? O olhar penetrante, pode-se dizer assim. Aí ele acaba conhecendo uma garota, né? Que é uma garota que todos da escola têm medo, uma garota baixinha e bastante violenta, pode-se dizer assim. Ela pode ser baixinha, mas ela é bastante forte. Ele acaba conhecendo ela, o nome dela é Taiga. E no caso, ela é a heroína principal, né? Aí o anime vai desenvolvendo eles, né? Assim, no início, a Taiga, ela demonstra interesse no amigo do protagonista. Aí então, ela meio que dá um jeito lá e faz ele ajudar ela a se declarar pro amigo dele. Mas só que no final, ela acaba se apaixonando pelo protagonista. Aí no caso, rola uma estreta louca lá, porque ele gosta da amiga da Taiga e a Taiga gosta do amigo dele, sacou? Mas aí no final das contas, vai dando o desenvolvimento aí na história e é bastante interessante, curioso de você acompanhar. E também por causa da Taiga, porque... Com certeza você já deve ter visto algum meme dela por aí, porque ela é uma das tisundérios mais conhecidas dos animes, né? Porque assim, apesar de tudo, ela é bastante violenta, mas no final das contas, ela acaba meio que gostando do protagonista. Ela vai se declarar lá pro amigo dele e acaba dando errado. Porque é engraçado, porque assim, o amigo do protagonista diz lá Ah, não, eu acho que você gosta dele, não de mim, sacou? Aí não dá essa declaração lá, é um negócio muito doido. E Toradora conta com 25 episódios também e algumas OVAs. E assim, que eu me lembro... Eu não sei se adaptaram tudo do original, talvez sim, talvez não. Qualquer coisa eu confirmo aí na tela. Mas enfim, é outro bastante conhecido, mas como você pode não ter visto ainda, então sei lá, tem ficado meio assim, será que eu vejo ou não? Bom, eu recomendo, é bastante interessante, especialmente se vocês gostam de histórias bastante movimentadas, né? Porque como eu falei, a Taiga pode ser baixinha, mas ela promove cenas muito engraçadas, cara. Mas enfim, é um romance escolar bastante interessante, né? E vale a pena dar uma chance. Caso você aí não tenha visto, já ouviu falar, mas nunca quis dar uma chance, ou então nunca ouviu falar e agora quer dar uma olhada, enfim. Vale muito a pena dar uma olhadinha, porque é bastante interessante. A animação não, vamos dizer assim, não é grande coisa, né? Até que em certos pontos é bem econômico, mas... Assim, é um anime de comédia, romance escolar, então nem precisa de grande investimento pra ser algo bom. Mas é isso, Toradora, vale a pena dar uma chance e eu recomendo bastante. Outro que é muito bom também é Yokozo, ou mais conhecido aqui pela tradução inglesa, Class Home of Chanlit. E bom, talvez, assim, ele não é um anime que, vou dizer, que foca 100% em romance, essas coisas, mas tem aquelas certas pontinhas e vale a pena, assim, dar uma chance. Talvez vocês me critiquem por eu estar colocando ele aqui, porque, enfim, geralmente aqui é mais focado em suspense e desenvolvimento. Mas, cara, todo mundo sabe que rola, assim, romance em Class Home of Chanlit. O próprio, a própria descrição de gêneros tem lá, romance também, romance escolar. Então, eu tô colocando aqui na lista, porque é um anime que, com certeza, eu recomendo, cara. Você vai lá, porque tem a melhor garota dos animes lá, cara. Tem a Horikita lá, cara. Então, vale muito a pena assistir esse anime. Eu só recomendo por causa dela. Tô zoando. O protagonista também é muito bom. Enfim, Class Home of Chanlit foca lá num colégio de pessoas bastante inteligentes. E lá eles têm uma espécie de classificação de melhores salas por notas. Então, é focado no protagonista lá, que ele acaba indo parar na pior sala. E, assim, vai ocorrendo a história. E é bastante legal, cara. Tem muitos personagens bons. Especialmente o protagonista, ele é excelente. E a heroína principal também. E, assim, tem vários plots na história. Muito divertido. E, como eu falei, tem romance. Olha, tem uns pontinhos aqui e ali, mas é porque é culpa do anime. Assim, esse romance poderia ser bem melhor desenvolvido numa segunda ou terceira temporada. Mas, infelizmente, Class Home of Chanlit caiu naquele maldito e fadídico destino de não ter novas temporadas. Apesar de ter feito um certo sucesso, né? Quem sabe um dia eu venha uma segunda temporada e dê um desenvolvimento melhor no romance. Mas que ter romance tem, né? Então, é um anime que eu com certeza recomendo, tá? Se você não viu ainda, corre e vai ver. Termina, sei lá, Oregaeiro. Aí, também tem, falando em Oregaeiro, tem mais um detalhe interessante. Onde a gente gosta de comparar com Oregaeiro. Tem certas semelhanças? Olha, até que tem. Mas, depois, assim, com o desenvolvimento dos... Se você assistir Oregaeiro e depois olhar Yokozo, você vai ver as diferenças depois de uns dois, três episódios. Enfim, então, vale muito a pena dar uma chance. Eu, com certeza, recomendo bastante. E é isso aí. O último que eu gostaria de recomendar nessa lista é Kaguya-sama. Sim, esse aqui é muito conhecido. Muito conhecido mesmo. Então, por que eu tô colocando nessa lista? Bom, é porque eu recebo comentários de pessoas me perguntando, é... Que, assim, às vezes eu... Vocês sabem que eu gosto de colocar aqui esses GIFs aqui aleatórios, como vocês gostam de chamar. Mostrando minhas expressões, minhas reações. Aí, cara, eu coloquei um lá, eu acho que foi da K. Aí, chegou um cara e perguntou, ué, mano, que anime é isso aqui? Aí, eu fiquei tipo, ué, Caguya-sama. E não sabia não, vou assistir agora. Então, tem gente que realmente não conhece, tá? É que, assim, tem a galera que conhece, aí fica dizendo, ah, mano, você vai colocar isso aí na lista, é famoso e tal. Mas tem gente que não conhece, pô. Tem gente que não conhece, e o intuito dessa lista é mostrar animes bons desse gênero de romance escolar. Então, Kaguya-sama, com certeza, é que tá nessa lista. Porque, enfim... Bom, e pra quem não conhece essa história, é basicamente dois adolescentes tendo uma disputa amorosa pra ver quem vai se declarar primeiro. E, enfim... Então, o anime vai focando nas estratégias que um vai bolando pra pegar o outro, pra fazer o outro se declarar primeiro. Porque eles consideram quem perde, quem se declara o perdedor da relação. E, enfim... No caso, eles ficam frescura pra se declarar um puto. É basicamente isso. Mas, é divertido acompanhar toda a história, cara. Não é à toa que Kaguya é um dos maiores sucessos da atualidade, do gênero comédia romântica escolar, né, no caso. E, enfim... Ele conta atualmente com duas temporadas, sendo que a sua segunda temporada acabou de terminar, na temporada de julho. Acabou agora. E, enfim... Cada temporada conta com 12 episódios e foi adaptado pelo estúdio A1 Pictures, que está fazendo um excelente trabalho. Apesar de cortar coisas importantes. Mas, eles podem ajeitar isso numa futura terceira temporada. Que, por sinal, tá bem encaminhado pra ter uma. Mas, enfim... Não dá pra confirmar 100%. Mas, tá aí, cara. Kaguya Samba, caso você queira ver... Eu, com certeza, recomendo. Se você não tenha visto ainda... Eu não sei porque você não viu... Mas, enfim... Vale a pena muito dar uma chance. E, enfim... Basicamente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu gosto de fazer listas curtas. Porque dá um trabalho pra editar no celular quando as listas são longas. Mas, enfim... Qualquer coisa, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Com outros animes, né? Vocês até comentam embaixo alguns animes que vocês querem que eu recomende no próximo vídeo. Caso... Sei lá... Você queira que eu fale pra mais pessoas, sacou? Mas é isso aí. Deixa o like. Se inscreve no canal se for novo. E também ativa o sininho pra ver os próximos vídeos. Muito obrigado pelos 5 mil inscritos, galera. Já ia me esquecendo. Agradecendo a comunidade. Então, agora eu tô falando aqui em vídeo também. Muito obrigado pelos 5 mil inscritos. Vocês são incríveis. E é isso aí, cara. Valeu. Tamo junto. E fui. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara.